A cidade de Londres ganhou nesta quinta-feira o arranha-céu mais alto da Europa, com 310 metros de altura. A inauguração do edifício chamado Shard aconteceu 12 anos após o lançamento do projeto e sob muita luz e festa. O momento escolhido não poderia ter sido melhor. O novo ícone da capital britânica, como chamam os projetistas, está pronto a tempo para os Jogos Olímpicos, que começam no dia 27 de julho. Cerca de 2 milhões de pessoas são esperadas em Londres para o maior evento do esporte mundial. Com uma silhueta esguia, os 95 andares e o observatório do prédio oferecem ao público uma vista panorâmica de 360 graus da cidade, que promete se tornar uma das principais atrações turísticas da capital. Assinado pelo arquiteto italiano Renzo Piano, autor do Centro Pompidou em Paris, o Shard está localizado ao sul do Tâmisa, cujas margens foram submetidas a projetos de renovação em todas as direções.